Segunda parte da buzeira que saiu do Anjos do João Leandro Nuno a jogar no CineGamer O jogo oferecido pelo João Leandro para passar Temos muitos subscrever já Que bem, é isto que eu gosto Isto é que eu gosto, meus amigos Música de Sónico Sónico que pensa Mas é que não, meus palhaços São homens é que saem com música Sim As damas mandem mails e caniparem Mirem que elas podem fazer isto Assim eu entendo Não tenho uma esperacida Só faz pio Há um soco nessa morega Há uma porta à mulher Se eu lhe me disse Aí eu levo Vamos ao ver Mas não faz mal a vista, a ele se ver Um bocado Olha isto Ela sofre Ela sofre Ela usa o carregal Ela não usa o dedo. Podem ver, estão aqui as coisas que devem fazer na cidade. Eu ainda não lhe disse. Podem ver, é melhor pelo verde. O verde foi em alguma parte toda branca. Deve fazer essa ideia. Eu acho que é importante. Eu queria tentar o valor. Uula, 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 uula. Eu tenho que ver em algum lugar também. É mesmo? Sim. Nunca. Ela agora fala com o chefe. Não, acho que encontrei a morte. Não encontrei a mágica. Ah, fala com o hermeiro. Depois aparece a polícia. Esta é a polícia. É a irmã dela. Sim, é a irmã dela. Mas este é a polícia. Ah, encontrei a morte. Já violei-os. Vai de pilau. Chupa a pibas, chupa a pibas. Boom, é só. Eu amo você. É a polícia. Sim. O que é que a merece a briga? Não é a polícia. Não é a polícia. Não é a polícia. Sim, é a polícia. Sim, é a polícia. Sim, não é. Depois vão começar os tiros. Embora a gente não ouça por causa da música. Hum! Não ouça. É isso que vai acontecer. Estão perdidos. Carrega na bola. A bola ajuda. Não é a polícia. Mas tem que sair. Depois tem que sair. Tente andar com uma escada. Eu não vou usar a escada. Usei o anti-escada. Mas tem que usar a escada. Ei, caralho. Se quiserem também podem roubar as armas dos bófios. Não tenho tempo para facilitar isso. Próximamente isto é para Arthur Não é assim que eu me interro É a seguir a escada? Não vai para a escada Não vai para a escada Eu não gosto de escadas para a minha Cada vez que cai na bola É a seguir a escada? É a seguir a escada É brincadeira E algum bocado Eeeh Vai morrer Fugir Saltar e fugir Corrida louca É saltar e fugir Não é a porta nenhuma Depois quando tu estás na cerveja Ok É para cair A escada de morrer Calma É o último joguete É para escudir algo mal Se faz um porta na frente E volta de trás Estava a ter que ele se apanhar Se quiser Mas não só fazem parkour Na vez agora? Já 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 Bem Não está acondicionado Caso mesmo Eeeh Está a pessoa Para inventar O inventário é bom Bão Esta vez não perdi vida Não Não sei o que обы Não eu estou fará Não. Meu Deus! Ah, já deixei de ir para mim. Não. Não, é isso aí? Não, não, não. Eu estou vivo. Eu estou aqui. Eu sempre que estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Não, não... Não. Não, não é? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Mede, está apagado. Agora que já começamos a ver amarelo e verde verde. Cabrinho, branco e cega-vos. Com o sol. Olha que brilhante do canal. Temos que subir o ar. Estou apagado. Aterrado pelo chão. Não tem mania que é louco. Lolis. Puta linguijos no chão. Dá só a pintar mais. Carra de lixo. Cachores de lixo, ardeiro na escola de palco. Dá aqui uma bag? Outra bag. Capture the bag. Estas subir as caixas. Não, tem uma grande escada. Por que eu posso ir? Vai com os dois. Sim, neste jogo é super realista. A gente não sobe, a gente atira-se. Estão com pressa para a aula. Atirem-se para a pecado. Logo sempre acontece. Mas não é mais para o hospital? Agora já está azul. Isto é um rainbow. Cada nível é uma cor. E veem tiros de todo lado. É um copo que eu não estou pedindo. É. Eu me lembro. Estão com isto há de meses. Eu nunca joguei isto a sério. Eu lembro. Só para as pessoas que estão a ver. Tenha conta! Não há aqui pros. Ainda não. Olha lá está o branco um bocadinho a cegar-nos. Mas como ainda há vermelho. E preto. Um belo contraste. Por que não está assim? Olha o vermelho está a cegar-nos. Ai meu Deus. Está o soco. Eu vei isso. Só quero demora. Eu decidi ir lanciando. Não pode ver se eu já fiz na porta. Que mal. Podem ver. Os bofins brincam. Já se pode fazer parkour. Um pipiii. Podem ver. Ainda não vem tiro. Ainda. Ainda. Não vem muitos no peito. Mas eu compara estas casas. Continuam um branco. 10 tetas. Foi na cabeça. Mas está na primeira vista. É o realismo disto. E a morela. Força toda. Ai ai ai. Até dói. A única coisa que tem mal no jogo é este. Exageraram um bocadinho. Não. Mas ao menos. Estão uma bombinha. Há flores mais ou menos. Sim. Por causa de um patavão. Pensei que dá esta luz. Eu ia ficar pior. O outro era um plasma. Ou um projetor. Que era de pecaria. Olha o seu nível. É gigantesco. Como pode haver? Temos helicóptero. Espará a força toda. É melhor não ver. Estão mal. Não vejo helicóptero. Não vejo a cabeça. Mas é que não vejo nada. Carro da polícia. Não sei para falar daqui. É por aqui. É por aqui. É por aqui. Cuidado pelos cabos da polícia. Não à toa. Não. Isso. Ir pelas escadas. Supostamente. Era assim. A polícia é só tirar. Ok. Teeeeee. Tchode tu,ر Cherute, Tchau, tchau, euros, çok Punk. No, no! Epa meu presidente do companhia. over.